Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. Como vocês sabem, segunda-feira é dia de uma dica rapidinha aqui no canal, porque a gente tá naquele dia corrido, mas a gente tem que segurar o estilo aí a semana inteira, beleza? Então, a rapidinha de hoje é respondendo uma das perguntas que vocês mais me fazem aqui no canal, desde que eu criei o canal, lá no Instagram, direto eu recebo essa pergunta, que é, como você faz para ficar com a boca rosa? E aí galera, eu vou dizer três coisas que eu faço, mas eu não garanto que vai dar certo com você, beleza? Eu tô dizendo que eu faço. A primeira coisa é, eu tenho o hábito de hidratar os lábios com muita frequência, porque tá frio, meus lábios ficam ressecados, sabe? Fica queimado do frio. Tá calor, também fica ressecado do calor. Então, eu tô sempre hidratando os lábios com Bepantol, não sei se isso tem alguma coisa a ver, não sei, mas é uma das coisas que eu faço é hidratar os lábios com Bepantol. A outra questão que eu costumo fazer é, geralmente antes de gravar vídeo ou antes de tirar alguma foto, eu tenho o costume de... é... como que eu vou explicar isso? Enfim, eu não sei nem como explicar, mas eu fico... eu aperto, eu fico apertando a boca, tipo assim, ó. É isso. Eu faço isso, sento aqui pra gravar o vídeo ou antes de tirar a foto, eu tenho esse costume de fazer. E aí, sei lá, vai ativando a circulação, enfim. Não é uma coisa que fica por muito tempo, mas pelo menos aquele tempo que eu tô gravando o vídeo ou tirando foto, acaba que a boca fica... fica nessa cor mais rosa, fica mais vermelha. E aí, mas caraca, como é que você descobriu por que você faz isso? Quando eu era ainda adolescente, uma vez aconteceu eu tomar alguma coisa gelada, e aí tá a dica também, tomar alguma coisa gelada, sorvete ou refrigerante, água gelada, também faz a boca ficar bem vermelha. E aí, eu tinha saído e tal, e uma menina ficou falando da boca que tava rosa e tal, não sei o quê. E aí, naquele dia, a boca rosa jogou a meu favor. E aí, eu percebi que, opa, esse é um ponto positivo que eu tenho. A questão, né, de ter a boca um pouco maior, os lábios um pouco maior. E aí, quando ele tá vermelho, eu percebia que chamava mais a atenção das meninas. E aí, foi onde eu, uma vez, descobri, fui pensando alguma coisa. E aí, essa coisa de ficar, né, apertando, igual eu mostrei aqui, era uma situação que fazia a boca ficar rosa. E aí, antes de sair, tipo, sexta, sabe? Sempre que eu ia encontrar com alguma menina, alguma situação, que, né, eu queria chamar a atenção, eu fazia essa técnica e ela nunca me deixou na mão. E aí, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui pro YouTube, eu continuei fazendo as técnicas. Essa questão, beleza? Então, é isso que eu faço, nada além disso. Tem uma galera que, às vezes, chega aqui nos comentários, perguntando qual batom que eu uso, se é alguma coisa de maquiagem. Teve gente que veio falando alguma coisa de corante alimentício. Não sei nem o que que é isso, como que usa. Na verdade, eu fiquei até de pesquisar antes de gravar esse vídeo, mas eu esqueci. Mas, enfim, não uso nada disso. O que eu faço são essas três coisas. Na verdade, o beber alguma coisa gelada, eu praticamente, eu não faço isso. O que eu faço é hidratar com Bepantol e, né, apertar a boca desse jeito que eu te mostrei antes de gravar o vídeo ou tirar alguma foto. É isso, o meu segredo. Não sei nem se eu posso dizer de segredo, porque eu nunca contei, porque, sei lá, não tinha oportunidade, beleza? Então, é isso aí, respondido a pergunta de vocês. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!